Fala galera do canal Barbeiro de Sucesso, aqui quem tá falando é o Ayrton Alexander e sejam bem-vindos ao novo quadro no canal que é o BDS Responde onde toda quinta-feira eu vou estar aqui pra responder os comentários da semana anterior então, bem-vindos ao BDS Responde, o novo quadro do canal onde eu vou responder comentários de vocês vocês botam os comentários lindos, maravilhosos e aqui a gente vai responder porque a gente valoriza demais os comentários então, toda quinta-feira eu vou vir aqui responder comentários então, caprichem nas perguntas nos comentários que a gente vai começar a colocar aqui as melhores perguntas, os melhores comentários enfim, seja criativo que a gente vai responder toda quinta-feira então, toda quinta-feira aqui no canal Barbeiro de Sucesso vai ter o BDS Responde pra gente poder interagir um pouco mais com vocês pra responder mais comentários a gente tira muitas dúvidas nas lives, no podcast mas é bem legal a gente dar uma atenção maior ainda nos comentários então, eu vou estar sempre filtrando ali, sempre de olho nos comentários então, eu sempre estarei atento aos comentários então, não se esqueça de comentar sempre e também não se esquece de dar o like e de se inscrever no canal e like, afunda o dedo no like pra mim saber que vocês estão gostando desse novo quadro aqui do canal Barbeiro de Sucesso, beleza? vamos pra primeiro comentário aqui sempre lembrando, sempre lembrando vai sair toda quinta o BDS Responde e é as mensagens da semana, beleza? então, sempre um dos vídeos mais recentes, beleza? vamos lá! no vídeo que eu falo sobre, ó, isso aqui, ó, os velcros de cabelo o Daniel Robson Lima Ferreira mandou assim eu uso há bastante tempo, é literalmente um divisor de águas ezinho, Daniel, realmente é muito bacana de usar eu tô usando bastante o divisor de velcro ele só não serve mesmo praqueles cabelos que tu precisa de uma divisão extremamente precisa porém, pro restante dos cabelos funciona muito bem, cabelo seco nossa, é muito bom, tô gostando bastante mesmo cada dia me surpreendendo mais bem bacana mesmo, concordo com o Daniel já o Paulo Faria mandou assim, ó esse produto é o mesmo velcro que vem nos bobs que são usados nos cabelos femininos um pacote com 5 bobs está na média de 15 reais é só tirar o velcro porque acho que não é válido o preço que você pagou por algo não essencial só a minha opinião e realmente, eu paguei 15 reais no par, né? vem dois naquele parzinho mas tá aí a dica do Paulo Faria, ó ele disse, ele disse, eu não sei se é verdade, né? tu comprando aqueles bobs, aqueles bobzinhos de cabelo feminino já vem com velcro, é só tirar não sei se é fácil de tirar mas daí tu vai comprar 5 bobs por 15 reais pode valer a pena em vez de 2 por 15, tu vai comprar 5 por 15 é um pouquinho mais barato, mas não vai vai ver se conseguir descolar ali mas o Paulo Faria disse que funciona eu vou testar, acho que eu vou comprar pra fazer o teste, pra ver se é válido ou não já o Cavaleiro de Zodíaco pra sempre, ótimo, ótimo, ótimo que é Viana, acho que o nome é Viana não sei ou o Viana é algum personagem do Cavaleiro de Zodíaco vocês acreditam que eu nunca olhei Cavaleiro de Zodíaco? eu sofro bullying até hoje porque na minha geração todo mundo viu eu tenho 29 anos todo mundo da minha geração viu Cavaleiro de Zodíaco menos eu eu sou do time do Dragon Ball eu assisti tudo Dragon Ball sou fanático sou fanático por Dragon Ball vocês veem aqui, né? eu tenho até as estátuas aqui tem o Vegito tem um monte de coisa aqui de Dragon Ball eu adoro Dragon Ball mas Cavaleiro de Zodíaco eu nunca assisti eu acho que é até bom porque Cavaleiro de Zodíaco tem muitas armaduras de ouro um monte de coisa, eu ia ter gastado um dinheirão nessas coisas mas enfim, vamos voltar aqui pro comentário o Cavaleiro de Zodíaco mandou assim eu uso e ajuda muito comprei dois por cinco reais teve bastante comentário assim de gente que conseguiu mais barato do que eu lembrando, eu comprei esse velcrozinho pelo Mercado Livre eu comprei ali, achei queria fazer o vídeo e comprei mas se vocês pesquisarem eu acho que vocês acham mais baratos então eu acho que devem ser todos iguais então não se apeguem muito a marcas já no vídeo da Mega Anel o Ginaldo Salles mandou assim pra começar qual máquina você indica? Mega Anel ou Super Taper? eu já fiz uma live todinha falando sobre as máquinas que eu indico pra quem vai começar esse é a live que tá aqui eu vou deixar o link na descrição dá uma olhadinha lá depois porque é uma resposta mais completa assiste toda a live que eu falo de todas as máquinas mas a Super Taper é uma excelente máquina da UAU eu tenho até hoje é maravilhosa eu gosto muito da Super Taper já a Mega Anel que até tá aqui do meu lado até tá combinando com a minha jaqueta aqui a Mega Anel é bem mais forte é lâmina fade alavanca de catraca então na Super Taper tu vai ter ali 5.800 5.600 RPM já na Mega Anel tu vai ter uma máquina de 7.000 RPM então entre as duas e até porque eu acho que as duas estão na mesma faixa de preço eu acho que Mega Anel ganha e ganha com uma boa sobra é uma máquina que me... hoje em dia é minha máquina favorita então eu sempre vou indicar ela na frente até de outras máquinas até mais caras eu gosto demais da Mega Anel então eu gosto bastante mas a Super Taper é uma fantástica máquina também é incrível funciona muito bem e também tem as máquinas da QMA que a gente sempre tá colocando os reviews aqui que em custo-benefício são muito boas também são máquinas da China tudo mais mas que tem um motor tem vários modelos com motor bom e tudo mais assiste os reviews do canal e sempre vai ter uma máquina que se encaixa perfeito no teu orçamento e que vai te agregar pode ser da Wall se tu tem mais dinheiro pode ser da Babyliss pode ser a Endes pode ser também da Mega Anel que eu gostei demais dessa Mega como pode ser uma máquina chinesa da QMA da W Mark enfim é testando que a gente sabe das coisas eu testo bastante máquinas e é a minha favorita até agora mas compra a que te agradar mais tem muitas no mercado aqui quando eu digo que essa aqui é a minha favorita ou a outra é a minha favorita eu não tô dizendo que é uma verdade absoluta eu tô falando na minha opinião beleza? mas eu recomendaria sim a Mega Anel em vez da Super Taper mas a que tu pegar vai te atender muito bem porque são duas máquinas incríveis o Ian Victor Victor no vídeo também no review da Mega Anel eu vendo essa máquina sendo que comprei a Dom que é mais cara e mais fraca então a Mega Dom e a Nel são as duas máquinas da Mega que eu recebi pra fazer review são máquinas bem bem diferentes mas cara não fica tu fez uma boa compra também comprando a Mega Dom eu gosto muito das duas eu sou fã das duas gosto demais dessas duas máquinas mas a Mega Dom é uma boa máquina ela tem 5 regulagens aqui ó na alavanca então ela tem uma regulagem opa liguei ela tem uma regulagem a mais de alavanca não é que ela sobe mais a alavanca ela tem uma regulagem a mais na hora de tu fazer aqui é melhor ela tem a construção toda em metal enquanto a Nel ela é de plástico então vai do gosto eu prefiro construção de plástico porque fica mais leve mas aqui tu tem uma máquina toda em metal um acabamento melhor e tudo mais então são duas ótimas máquinas a Dom é muito bonita pra mim são duas máquinas incríveis é que realmente a Mega Anel ela é uma máquina que me surpreendeu demais demais mesmo tipo ela é uma máquina que foi muito acima das minhas expectativas por isso que eu virei tão fã dessa máquina mas ambas são muito boas é que nem eu sempre digo galera a máquina não vai cortar claro a máquina é que corta o cabelo mas o mais importante mano é o teu conhecimento o teu treinamento mano não importa a máquina que tu usasse tu usasse uma da Kemei essa aqui da Kemei que eu estou testando vai vir um review em breve no canal uma ótima máquina também bem baratinha hoje em dia como está uma concorrência muito grande nas máquinas de corte a gente está vendo várias marcas fazendo já não tem mais digamos assim um monopólio de uma marca só hoje em dia está tudo muito concorrido a gente tem várias máquinas de qualidade então hoje em dia para te comprar uma máquina de baixa qualidade é difícil todas as máquinas estão atendendo muito bem então não fica preocupado com isso mano tu fez uma excelente compra já o Diego Kogo mandou assim no Barber Talk Rachei nesse Talk o Adry é muito engraçado o conteúdo foi top isso aqui foi no Barber Talk com o Barbosa obrigado pela mensagem Diego realmente o Adry ele é muito engraçado basta olhar a carinha dele a carinha dele não ajuda muito não ajuda muito e só para efeitos de comparação o Adry do Andy Verde o Adry e o Griezmann ele é parecido com várias pessoas cada semana aparece alguém diferente que ele é parecido incrível mas realmente está muito legal a interação de vocês lá no Barber Talk estou gostando demais de fazer o Barber Talk Barber Talk projeto incrível e sempre lembrando Barber Talk é toda terça-feira toda terça-feira 9 da noite estamos ao vivo às vezes atrasa uns 5 minutinhos às vezes atrasa mas a gente está sempre lá ao vivo porque tem que estar todo mundo ao vivo ao mesmo tempo tá ligado então às vezes acaba eu entro alguém atrasa um pouquinho a gente sempre entra de acordo com o último que entrou infelizmente mas a gente sempre entra no máximo 9 e 5 a gente já está já está ao vivo beleza e às vezes com muitos convidados então vale bastante a pena se tu nunca ouviu toda terça-feira 9 da noite e toda quarta-feira depois do meio-dia uma da tarde sai no Spotify também a gente está no Spotify então só para botar a programação do canal para vocês galera toda segunda-feira é a aula ao vivo BDS Class Barbeiro de Sucesso Class é uma aula ao vivo com slide onde eu falo tudo sobre barbearia lá toda segunda-feira tá às 9 da noite participem que é uma aula completinha eu tiro todas as dúvidas de vocês na terça é o Barber Talk que é o podcast melhor podcast de barbearia do Brasil na quarta-feira é review então toda quarta-feira vai ter review aqui no canal Barbeiro de Sucesso na quinta-feira é o BDS Responde a gente tira dúvidas aqui dos comentários então sempre largue os comentários que a gente vai estar sempre pincelando e na sexta-feira é um conteúdo livre onde eu decido o que vai ser eu deixo um dia de coringa beleza é o dia coringa sai qualquer coisa na sexta-feira beleza espero que tenham gostado desse primeiro episódio do BDS Responde aguardo vocês na próxima quinta-feira e já vai colocando os comentários a partir do vídeo de hoje a partir desse aqui que já está contando os comentários para entrar na semana que vem no BDS Responde os mais criativos os melhores vai ao ar beleza muito obrigado a todos se inscreve no canal não esquece de se inscrever no canal eu repito todo o vídeo porque vocês esquecem o que eu vejo de comentário de gente que não é inscrito eu sei quando vocês são inscritos então não esquece de se inscrever que dessa maneira vocês nos ajudam demais a gente se vê semana que vem no próximo BDS Responde abração e fui tchau tchau Obrigado.